Abertura Novamente juntos no programa Plantão de Respostas. Hoje nós estamos recordando o nascimento do nosso querido Chico. Foi dia 2 de abril e é uma data curiosa, porque contava ele rindo. Vocês imaginam que minha mãe diz que rezava muito para não dar à luz dia 1º de abril. Vocês imaginam, se eu tivesse nascido dia 1º de abril com esta mediunidade, quanto mais atacariam fator mediúnico a minha pessoa. Então, o Chico era espirituoso sempre que tinha um caso destes. Se bem que hoje, 1º de abril, a mentira está institucionada no planeta. Então, também, veja, ninguém nem falou no 1º de abril. Chico fazia aniversário de nascimento dia 2 de abril. Dona Nina, sua ligação com Chico Xavier foi muito intensa e bonita. O que pode nos falar sobre esse período, acredito, de muito aprendizado? Bom, além de estarmos juntos novamente como amigos, numa amizade muito grande, eu tinha quase que semanalmente o mestre durante muitos dias no meu lar. Um mestre que não pedia, não perdia a oportunidade de me ensinar, de relembrar todas as minhas atividades em que eu deveria tomar cuidado e me aprofundar mais. Então, ter um mestre como Chico Xavier, da espiritualidade dele, a quase que ao meu dispor no dia a dia, foi muito grande e preciosa. O Chico era um médium perfeito. Qual a ligação entre ele e Emmanuel? Bom, a ligação entre ele e Emmanuel era muito grande. Há pouco tempo, poucos dias, eu ouvi pela internet que Chico era muito maior que Emmanuel. Se bem que quem somos nós para dizer se Emmanuel era maior ou Chico era maior. Eu acho que nós não temos essa capacidade, isso só no mundo espiritual, que vai saber a condição de cada evolução, evolução de cada espírito. Agora, eu nunca vi o mentor ser menor do que o médium. E o mentor de Chico Xavier era Emmanuel desde o começo de sua mediunidade. E o Chico obedecia o seu mentor religiosamente. Então, atribui-se que esta amizade de muitos anos entre Emmanuel e Chico era muito grande. Emmanuel pertenceu à equipe de Kardec na codificação. E Chico, como discípulo, também ligado dentro desse nosso movimento, esta ligação entre os dois era muito grande. Agora, medir quem era maior é muita ousadia. O que Chico gostaria que fizéssemos por ele após sua morte? Bom, dentro da paixão, do discernimento que ele tinha da doutrina espírita, o Chico tinha uma alegria imensa. Quando via um grupo bem formado, quando ele podia contar com companheiros ativos dentro da doutrina. E ficava muito triste quando via que algum desabonava a doutrina. Às vezes, até companheiros querendo dar opiniões próprias e que não estivessem realmente condizentes com a doutrina. Então, o que o Chico quer? Que sejamos sensatos, equilibrados. Se somos divulgadores ou adeptos, que sejamos fiéis e sensatos à codificação. Podemos dizer, então, que Chico foi fiel ao Espiritismo? Muito fiel. Chico era tão temeroso de muitas vezes desrevalar em opiniões próprias. Hoje, isso é muito comum. De, às vezes, de algum compromisso que ele fazia, de perguntar aos que vinham com eles, aos que estavam perto, será que eu disse alguma bobagem? Eu não me resvalei nesta entrevista, neste ponto, naquele. Ele pedia opinião. E ele ficava preocupado. E tinha realmente uma humildade tão grande de fazê-lo a pessoas que, muitas vezes, iriam só elogiá-lo. Ele era humilde. reconhecia o compromisso que cada um de nós temos dentro da doutrina. E, muitas vezes, de não querer ser o que não somos. Isso é que ele temia. Quando foi no Pinga-Fogo, ele realmente estava preocupadíssimo, exatamente neste ponto, em responder à altura da doutrina. Porque a doutrina espírita e a codificação é muito mais do que eu penso, no que eu quero, no que eu desejo. E nós vemos isso muito entre os companheiros atuais. O que eu penso não é o que é. O que eu desejo não é o que teria que ser. Então, era exatamente o que o Chico fazia. Compromissos doutrinário, ele punha exatamente a doutrina kardecista, antes e acima dele, o evangelho segundo o espiritismo de deletrizes. Ele sempre se colocava em segundo plano. Chico precisa reencarnar para que seu trabalho tenha continuidade? Quem escreveu a obra dele? Nós temos ensinamentos através dele do mundo espiritual durante muitos séculos. Agora, se ele vai reencarnar ou não, depende da necessidade que o mundo espiritual encontre através dessa programação. porque nós podemos dizer que o mundo espiritual não olha só o Brasil, olha o planeta. Então, o Chico pode reencarnar, por que não? Ora, se Jesus não reencarnou para pagar nada, e Chico reencarnou para nos ajudar também, por que ele não vai reencarnar? Agora, necessidade para reencarnar no Brasil, ou ficar atuando no Brasil, ele não tem. Por que muitos médios vão querer recebê-lo? Será que a obra dele não é o suficiente por séculos? Até a próxima vez, se Deus quiser. Legenda por Sônia Ruberti